MÚSICA Para Gálvio, logicamente, destes milhares e milhares de espectadores. Há pouco falavam-lhe das questões de marketing, veja bem a quantidade de gente com a camisola deste clube. Voltando à situação que falava dos seguidores no Facebook, quando vamos ver a repetição da jogada que dá o gol. Ele tenta ali tabular, depois tem alguma sorte e aqui concretiza bem. Vai lá passar junto ao corpo, lado esquerdo, do guarda-redes Kurnia Meiga, o guarda-redes do Arema Indonésia. E ele que faz aqui a sua quarta internacionalização, ainda jovem. O resto é também uma das grandes apostas de... É muito provável que no segundo tempo, atenção agora, a Mignolet e Corajoso. Mas, perigo. Número 13. Azim Kipu. Ele está. E quase a conseguir entrar. E há duas aspas, bem jogado. O Isalberto Ramate e a bola é na barra. É muito bem jogado pelos dois espanhóis. Começa tudo numa boa abertura também do capitão, do eterno capitão Steven Gerard. E quase o segundo, quando estamos na meia hora, cá está. Tirar o adversário do caminho ali a dar um nó em Mohamed Roby. Simulação. E bom remate também. Só que a bola a esbarrar na barra e a curar-se a possibilidade. Sérgio Vandai. Vê o que é que faz Sérginho. Rabate forte. E muito perigo para a baliza de Simón Mignolet. Ele que se iniciou no Émen. Uma pequena cidade ali. No Norte, 90% dos lucros da sua operação. Como vemos aqui agora um bom remate. Depois a que o esconder bem por dia a meia. Agora muito perigo. Remate forte. E bola na rede lateral. Reim Sterling. Direi que é a segunda grande oportunidade de que dispõe. Está rapidíssimo jogador. Coisas a lembrar. Até o Walcott, jogador do Arsenal. Muito semelhante a maneira como corre, como se desloca. Fisicamente, para ali Igu Bonef travar-se de razões. Não vale a pena. Vai estar a escartela em Corral. Igu Bonef provocar ali a este arranque. O passe, vamos ver, se isola. E dizemos que estão três. Vai ser o segundo. E acaba aqui, portanto, a resistência desta equipa da Indonésia. Mas atenção, há aquele momento de 17 anos. O arranque é sensacional. De Jordan Ibe. E o Liverpool faz o segundo. Um gol em cada parte. Gol para a Reim Sterling. Vamos com certeza ter a oportunidade de rever toda a jogada. E festa é festa. Não entra num lado, entra no outro. E cá está. Não tinha Corria Mega qualquer hipótese. Aparecer o isolado. Três jogadores da equipa adversária. Não é muito comum. Não é o arranque fantástico de Jordan Ibe. Sensacional. Tudo lusíssimo. É. 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 ... que na semana de outubro. Os mandatos de Everton, os amigos também selecionaram os sets deendedores do Indonésia. A 5 da performance para o último ano, o 2.0 tentamos nos corações. Temos que perder partido de Arsenal, perder, 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 perder o Preston Nottingham, agora perder a Indonesia Elevante. Transcrição e Legendas Pedro Negri